Minha diretoria, especialmente você, torcedor do Furacão, com quem eu adoro tirar uma sacanagem, falar que o coxa é maior do Paraná e cutucar vocês porque vocês caem na pilha, mas evidentemente estava torcendo, claro, sempre pro time brasileiro, pro Atlético, especialmente pelo Fator Filipão, que é um ídolo, é um cara espetacular, um cara que o futebol brasileiro é muito injusto com ele, e a vaga do Atlético Paranaense na semifinal é razoavelmente justa com o que o Filipão diz, inclusive o que o Filipão diz é aquilo que eu falo e os atleticanos ficam bravos comigo. Ele diz, o Atlético caminha a passos largos para se tornar um grande clube, ou seja, pro Filipão ele também entende que o Atlético é um time grande, mas ele não está naquela lista ainda por tradição, por tudo aquilo que foi conquistado ao longo dos 100 anos, que é a mesma coisa que eu digo, que é absolutamente justo, o Atlético está chegando, mas isso não significa que vai ser fácil conquistar aquele número de torcedores, de mídia, está no Paraná, tem um fator um pouco mais difícil, evidentemente, mas vamos para o jogo de ontem? O jogo de ontem é o seguinte, irmão, quando empatou 0x0 aqui, ficou aquela coisa de, porra, agora fudeu jogar lá, de fato, realmente os caras criaram mais, jogaram mais, etc, etc. Só que é o Filipão, né, irmão? O Filipão em mata-mata é um professor dos professores, ele é uma coisa impressionante. Eu sei que algum idiota de 18 anos vai falar, 7x1, cala a boca, adolescente. O Filipão é um monstro de treinador, um monstro, um dos maiores da história do futebol mundial. E esse cara sabe o que ele tem que fazer, custe o que custar. Preciso jogar na defesa? Vou jogar na defesa. Mas eu sei que é possível chegar dessa maneira. E eu sei que é possível jogar por uma bola num jogo como esse. O Atlético Paranaense não tem um puta time. O Atlético Paranaense está disputando lá em cima no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está na semifinal da Libertadores, da América. Eu não sei se vocês entenderam muito bem. Eu vou repetir pra vocês. O Atlético Paranaense é semifinalista da Libertadores, da América. Isso é muita coisa. Porque dessa vez, ao contrário da outra, não foi por causa das convocações. O Atlético Paranaense está disputando pra ir à semifinal da Copa do Brasil. E está disputando lá em cima o título brasileiro. Não há nada que você possa contestar no trabalho do Filipão e no que está acontecendo. Se você olhar o elenco do Atlético Paranaense, você não vai falar Ah, que puta time. Não tem puta time. Se você está vendo, eles eram o Pablo. Não tem puta time. A contratação mais acertada, que foi brilhante, foi a do Vitor Roque. Eu não vou entrar nos méritos dos meios que foram contratados. O Cruzeiro ficou chateado. Eu não sei o que está certo e o que não está. Eu não sou advogado. Mas é um jogadoraço. O moleque é muito acima da curva. Não à toa o Atlético Paranaense foi atrás do garoto pra tentar trazer. Porque realmente o moleque é diferente. A calma do Teranza, a calma do Vitinho, na jogada do gol, é espetacular. E o grande assunto do jogo é o VAR, o lance do gol anulado do Estudiantes. E eu vou ser extremamente sincero. Eu teria anulado o gol? Não. Não teria. Porque eu realmente acho que ele não participa. Ele tira até pra não participar. Pode ser que ele estivesse na frente do goleiro, mas ele não estava. O goleiro tinha visão pra bola. Ele estava na frente de onde ele pula, mas ele também não foi atrapalhado por isso. Então eu teria dado o gol. Mas, contra o argentino, roubo. Desculpe, mano. Parabéns, Filipão, pro Atlético, que não tem roubo contra o argentino. Qualquer coisa que acontecer no futebol contra o argentino é reembolso. E aí 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 Obrigado.